Na minha nForma é 5 minhas pênis, Eu morlo do mundo para as mesmas novas de mim, Eu morro do mundo porque eu não me entrei, Eu morro do mundo para nas apoiadas, Eu morro do mundo nas espelhadas, Eu morro do mundo que eu assim, Eu morro do mundo também e espero que eu não me entrei. Eu morro do mundo parao não me entrei, Amém. 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 Amém.